E aí, Paula? Mauro Tramonte. Bem-vinda nessa sexta-feira. Muito obrigada. Tudo bem, contigo? Boa sexta pra vocês também que acompanham a gente. Tudo certinho. Animada pra sexta-feira? Peguei uma gripe, rapaz. É mesmo? Vou até pedir desculpas aí pela voz um pouquinho fanha, mas eu acordei super gripado hoje. Mas sabe o que é? É esse tempo também, a gente tá meio derrubado. Eu, semana retrasada, não tava bem. Semana passada foi me dar uma caída. Essa semana que eu me recuperei, mas dá bem. Vai, final de semana eu tô de folga e segunda-feira eu tô recuperada. Isso, fica quietinho em casa, nada de sair com a boteca, tomar cervejinha, nada de fazer isso. Quietinha, Mauro, pode deixar. Olha, a gente vai então pros abraços hoje pro Rodney Souza, lá do bairro Jardim Laguna, pro Charles Pradim e também para o Paulinho Gomes. Valeu pelo carinho aí, pessoal. Abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho mesmo. Vamos lá, então? Vamos lá. Ó, a gente vai começar falando de quem? De quem? Do seu craque. Opa! Do Neymar. Neymar, vamos lá. Pois é, o Neymar, olha só, a gente usou o avião particular dele, igual o que o Mauro tem também, sabe? Ah, tem, tem. Ó o meu ali, ó. Olha lá, ó. Ó o meu aqui, ó o meu aqui. Dá um zoom ali, durou aqui. Ó o meu. Igualzinho do Mauro, gente. Igualzinho. Esse é o meu, igualzinho. E esse, esse... Opa, tá caindo os pedaços, mas funciona. Caiu aí. Peraí. Tem um somzinho, olha. Não é bom pra caramba, quer ver? Você vai pra casa todos os dias com ele, Mauro? Ó. Nós ganhamos de aniversário. Que gracinha. Pô, fala, Paulo. Ô, Mauro, vamos lá. O Neymar desembarcou aqui em Minas. Foi o Cruzeiro. Cruzeiro. Mas é aqui em Minas Gerais, tá, gente? Praticamente classificado aí na Copa Libertadores. Está tudo azul para a equipe. Balança, vamos ver. Depois de uma semaninha só viajando, o Cruzeiro desembarcou na capital mineira. Aliviado e com aquela sensação de dever cumprido depois de golear o Vasco. Estamos felizes por tudo que fizemos, tudo que criamos. Os objetivos, todos os objetivos, tudo que foi falado, fizemos bem. A classificação é bem caminhada. A gente fica feliz pelo trabalho que nós estamos fazendo. Provamos mais uma vez em jogos difíceis do que somos capazes. O Cruzeiro só volta a jogar pela competição no fim do mês contra o Racing no Mineirão. A Raposa agora só pensa em se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Conta apenas com um único pontinho. O Cruzeiro entra em campo no domingo contra o Botafogo no Mineirão. Com sete assistências na temporada, pergunta se o Egídio quer folga. Que nada. Agora a gente vai se dedicar ao máximo nesse jogo de domingo contra o Botafogo. Que venham mais assistências e que venham mais gols do Cruzeiro. Aí, tá animado ele. Tá animado. Falou que quer jogar, não quer nada de folga não. O Egídio, é o que eu falei ontem, né? O Egídio, quando ele chegou aqui, ele chegou desacreditado, viu Paulo? O Palmeiras mandou ele embora, assim, né? Abriu mão dele, a torcida lá xingava ele quando ele pegava na bola. Chegou aqui bem desacreditado, mas eu vou te falar, aí deu a volta por cima aí o cara. Ganhou espaço aqui no Cruzeiro, né? Sim, ganhou mesmo. Sete assistências aí na temporada, seis só na Libertadores. Tá numa boa fase. Agora o Cruzeiro, de fato, né? Tem que se reabilitar ali no Brasileiro, né? Claro. O Botafogo aqui, tem que recuperar. Porque a gente já bate muito na tecla aqui, né? Recuperar esses pontinhos depois... É difícil. Meu amigo, é difícil, complicado. Ô Mauro, olha só, e com a vitória do Racing ontem sobre a Universidade do Chile, por 1x0, vamos conferir então como é que ficou essa classificação do Grupo 5? Vamos lá, vamos lá. Direto aqui no telão pra gente acompanhar. É, ontem nós falamos realmente que o Racing... Que o interessante seria que o Racing ganhasse. O Racing ganhasse, né? E ganhou, né? E ganhou. É, um placar esmirrado, 1x0, mas tá bom. Eu vi o jogo, viu, rapaz? Ficou bom, eu não deu pra ver. Ficou difícil, apertadinho ali. Ó, o Racing segue na liderança com 11 pontos, o Cruzeiro na sequência com 8. Em terceiro lugar, a Laú com 5 pontos e o Vasco com 2. Agora o Cruzeiro tá um classificado aí, podemos dizer assim, né? Porque mesmo que se a Laú ganhe contra o Vasco, chega a 8 pontos, mas não passa pro saldo de gols, né? Por isso o saldo de gols sempre é importante. A gente sempre fala, é quanto mais gols fizer, melhor. O saldo de gols, 9 pontos. Se a Universidade ganhar, vai ter 8 pontos. Tudo bem. Mas olha a diferença de gols. É muita coisa, né? A Universidade, menos 7. Olha só. É um termo pessoal diz bizarro, né? Queria que seja uma volta por cima daquelas. Tinha que ganhar pelo menos uns 15 a 0. É difícil, né? E agora no jogo de volta, o Racing e o Cruzeiro aqui no Mineirão, o Racing também já vai estar mais tranquilo, classificado. Vai ser um jogo morno, né? Mas vai ser um jogo bom. Vai ser também. Esse é um jogo bom pra ser. Foi equipe pra correr, viu? Nossa senhora, eu vi o outro jogo. Pessoal, corta, tem disposição. Agora, Mauro, olha só. As coisas não estão nada boas para o Vasco, né? Que foi eliminado aí pelo Cruzeiro na Copa Libertadores. Cerca de 40 torcedores invadiram o treino da equipe nesta manhã, lá em São Januário. Olha só as imagens aí. Que isso. Que coisa, hein? Mas não adianta isso, ô Paula. Isso aí não vai fazer que o gol melhore. Não vai mudar nada, né? Não vai mudar. Tudo bem, pode protestar, mas não vai adiantar, né, Paula? Mostra a sua crise, né, Mauro? É, é. Crise, crise. Total, hein? Olha só a confusão, que susto, hein? Vai dar tiro. O que que falou ali? Nós só quer conversar. Olha lá, a gente só quer conversar. Tá vendo? Os jogadores ali devem ter levado um sustinho, né? Dois. O que que o Luan e o Piau tá fazendo aqui, mano? Vai dar tiro. Lamentável, né, Mauro? Vai dar tiro. Vai dar tiro. Eu também tô na dúvida, é isso mesmo que ele fala? É, vai dar tiro. Você tá doido? O que é isso? Pelo amor de Deus. Nós depois fazemos. Nós a gente só quer conversar, né? Isso é grave, Mauro. Tá doido. Agora no jogo contra o Cruzeiro, o jogo foi paralisado, teve uma confusão lá na arquibancada também. E sabe por que que eu fico pressionado? Que nada acontece. Pois é. Nenhum torcedor é punido. É, esse é Brasil, né? Isso é Brasil. Isso aqui deveria ter uma lei específica, né? Isso é coisa de lei do torcedor. Não é lei daquele que não é torcedor. Lei do baderneiro, lei do bagunceiro. Isso que tinha que ter no Brasil. Tinha que punir, né? Fazer o quê? Pra tentar aprender aí. Olha só, a gente fundando um pouquinho de assunto, antes da gente falar do Atlético, é hora de vermos os gols internacionais que a gente... Pelo menos mais um brasileiro fazendo gol lá. Mais um brasileiro. Mais um comparecendo. Mais um brasileiro fazendo um golzinho lá. É, sobre o Atlético de Madrid, leva vantagem na teoria, né? Mas futebol, Mauro, a gente sabe como é que é. Difícil, né? Mas é, todos os jogos desses campeonatos, eles são maravilhosos, gente. Campeonato totalmente diferente do nosso. Impressionante. E os gols também, né? Pois é, impressionante. Só gol bonito. Mas jogadas diferenciadas, gols bonitos. É, 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 totalmente diferente mesmo. Totalmente. Ô, Mauro, vamos dar um pouquinho de assunto agora? Vamos falar do Galo? Vamos. Olha, o Atlético apresentou ontem mais um reforço para a defesa. Contratado por empréstimo até o fim do ano, Juninho é o quarto jogador cedido pelo Palmeiras ao Galo nessa temporada. Vamos ver. José Carlos Ferreira Júnior, o Juninho, tem 23 anos. É canhoto. E não joga só como zagueiro, não. Eu venho como zagueiro, mas se precisar jogar na lateral esquerda, não tem problema nenhum. Para se tornar o xerife da defesa atleticana, Juninho vai ter de disputar uma vaga de titular com os outros cinco zagueiros do grupo. Uma concorrência sadia, como em todos os clubes tem. Tem grandes jogadores de alta qualidade. Eu espero estar ajudando cada um deles a todo dia, para a gente estar colocando o Atlético Mineiro ao topo mais alto. Com passagens por dois clubes alviverdes, o Coritiba e o Palmeiras, Juninho vai reencontrar, vestindo um uniforme preto e branco, antigos companheiros de profissão. O Eric, a Arouca, Guedes, Galdezani, todos me receberam muito bem. É muito gratificante para mim, para eu poder estar empreendendo o meu trabalho no dia a dia. O Paulo, eu continuo não entendendo, sabe? Mais um jogador para disputar com cinco. Tem que disputar com mais cinco. Eu não entendo, eu não sou dirigente de clube, mas o que eu não entendo é isso. É mais um jogador para disputar com mais cinco na posição. Acho que a disputa direta ali deve ser com o Gabriel, né? Eu não entendo, eu não vou entender não, sabe? É, o Juninho jogou muita bola lá no Coritiba, mas no Palmeiras não foi muito feliz, né? Teve até chance, mas não foi muito bem, não. O Palmeiras abriu mão, né? O Palmeiras não abre mão de jogador que eles consideram importantíssimos para o elenco. Mas, que ele seja bem-vindo aí, claro. Quarto zagueiro, boa sorte aí para ele, né? Quem sabe no Galo ele se encontra. Vamos lá para os palpites, então, no fim de semana? Pode falar. Vamos começar, então. Eu vou deixar você falar, porque... Vai lá, hein? Vamos lá, então. Como é que tem o nosso palpite aí, hein? Está dois a dois, tudo igual. Isso, é assim mesmo. Só para você animar, depois lá no final eu vou acabando com todo mundo. Está certo, vamos lá. Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro joga em casa. Três a zero para o Cruzeiro. Dois a um para o Cruzeiro. Tá. São Paulo e Atlético. São Paulo e Atlético. Um a um. Você ia falar uma uma? Eu ia falar um a um. Pode falar também. Pode ser? Um a um também. Um a um também, que ganhar a gente ganha junto. É. Tá bom? Vasco e América, zero a zero. Ah, zero. América e Vasco, zero a zero? Eu acho. Zero a zero? Vai ser lá, né? Vai ser lá? Vai. É, eu vou falar que é o América ganha. Eu vou falar uns dois a zero para o América. É? Dois a zero? Dois a zero? Tá tudo anotado aí comigo? Então tá. Tudo anotado. Segunda-feira. Do jeito, anotadinho já. Segunda-feira a gente vai botar aqui, ó. Bota aí de novo aí para cá para o povo ver. Dois a dois. Tudo igual. É porque eu estou deixando. Eu sou um cara cavaleiro, entendeu? Então eu estou deixando ela chegar perto para animar. Eu sou um cavaleiro. Tá certo, Mauro. Na segunda a gente vem então com esses resultados aí. Agora vamos do futebol para o vôlei. Vamos lá. Adoro que já adiantei. O Sada Cruzeiro sonha com o sexto título da Superliga Masculina e enfrenta neste domingo os paulistas do Sésio no Mineirinho. Vai ser um jogaço, hein? As duas equipes treinaram hoje de manhã lá no ginásio aqui em BH e eu estive lá para conferir. Vamos ver. Balança. No primeiro jogo da final contra o Sésio, o Cruzeiro se deu melhor. Venceu por três a dois num duelo apertado. E agora pode conquistar o hexacampeonato aqui no Mineirinho, onde vai contar com o apoio da torcida. Ao time mineiro, basta uma vitória por qualquer placar para confirmar mais um caneco. O friozinho na barriga eu não falo, porque a gente trabalha o ano inteiro para isso, né? Dá sim uma vontade maior de chegar logo o dia, né? O dia da partida, a hora da partida, a gente começar a jogar logo e decidir o que vai ser. A expectativa de uma final sempre é muito quente, a cabeça fica a mil, sem dormir, às vezes não tem fome, mas eu acho que isso tem que ser controlado, né? Não pode ser muito acima. Agora, o mais legal de tudo é que teu filhinho fez um desenho, né? Inclusive você segurando o troféu, a taça. Como é que foi? Quanto foi a tua reação na hora que você viu um desenho daquele? Ele fez durante um treinamento e ele levou isso para dentro da academia, onde estavam todos. E o Isaac, os irmãos, pegaram e falaram, nossa, olha aqui já o papai levantando a taça, enfim. Estou muito suspeito de falar, mas muito bacana, tem energia total aí para essa final. Paula, você andou lá? Está tudo bem lá? Eu continuo as coisas quebradas, destruídas? É, eu não entrei no vestiário, nos banheiros, nem nada, acompanhei só aquela parte ali mesmo da quadra, né? Está tudo certo. Pelo que eu vi ali, não vi nada assim, exorbitante, não. Eles colocaram uma plateia ali, na verdade, algumas cadeiras de plástico, umas cadeiras brancas ali. Mesmo porque você não iria mesmo entrar no vestiário dos caras, né? Não, não posso. Tá certo? Mesmo porque você não iria entrar agora. Que negócio é isso? Então, nós vamos fazer um intrépido aí. Mais vazio eu posso entrar, para a gente mostrar depois da matéria, né? Vazio pode. Está certo. Mas aí, está aí, um jogão, né? Com certeza. O Pedro ganhou lá para o 3x2. Olha a cacetada, olha o tapa que esse cara dá na bola. Quase que eu levei uma bolada lá, viu? É mesmo? Foi. Se você levar uma bolada, eu vou te falar, viu? Quase. Olha o retado disso aí. Velocidade, né? Você jogou, Duroque? Jogou o quê, Duroque? Você já jogou vôlei, Duroque? Jogou aonde? Você engoliu a bola, esses gramados aí. Você pegou a bola e não devolveu, é isso? Ô, Duroque. Você botou a bola embaixo da blusa e foi embora e não devolveu a bola. Essa eu pagava para ver. Você viu o que é jogado? Porque a bola era dele. Você já viu aquele negócio? Só joga, se o senhor não jogar, eu levo a bola embora. Ô, Duroque. É isso, Duroque. Que coisa, hein? Mas tá bom. Combinado, então? Segunda-feira eu estou de volta, tá, gente? Bom final de semana. Com todos os campinhos. Boa recuperação para você aí. Muito obrigada. Desculpa pela voz, fã, hein? Não, tá ótimo. Tá ótimo. Beijo. Bom final de semana. Nós aqui nos desdobramos para levar a informação até o povo, Paula. Paula, volta a segunda-feira com toda a sua simpatia aqui no programa do Esporte. Daqui a pouquinho.